Fala pessoal, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de como ensinar vocês a tirarem a foto das avaliações, tá? Então para você que não tem uma pessoa que faça isso, o que que eu indico? Que você coloque seu celular para gravar mais ou menos na altura do seu peito aqui, tá? Do externo, aqui abaixo do peito, em algum lugar onde você consiga aparecer de corpo todo, certo? Vai se posicionar na frente do celular com o traje que é para ser usado, homens, sungo shorts, shorts assim onde eu posso ver as pernas, mulheres top ou biquíni, top shorts ou biquíni, tá? E o que vai acontecer? Precisa ser em um ambiente claro e na luz do dia, tá? De preferência uma parede branca. Vocês vão se posicionar em frente, de frente com os braços ao longo do corpo, vão contar um, dois, três, quatro, cinco, sem se mexer. Em seguida, vira de perfil, cruza os braços à frente e conta mais um, dois, três, quatro, cinco. De costas, um, dois, três, quatro, cinco. Novamente de perfil, cruza os braços, um, dois, três, quatro, cinco. Essa é uma maneira fácil, para vocês não dependerem de ninguém, para vocês estarem tirando essas fotos, que é de importantíssima, é... Ai, caraca. De extrema importância. De extrema importância, para que eu possa estar acompanhando o progresso de vocês. taxistas multitadas. Não aguanta. Não aguanta. Quem também temثimada essas fotos? E aí... E aí... E aí...